A guerra do PT contra o Banco Central, que não termina, Lula e seus aliados não desistiram das críticas ao BC. O presidente do Banco, Roberto Campos Neto, esteve na segunda-feira no Roda Viva, no programa Roda Viva, e na terça foi a um evento do Banco BTG Pactual. Ele defendeu o debate, mas pediu o olhar a longo prazo. Eu acho que é justo questionar o Juros Alto, eu acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre. Faz parte do jogo do equilíbrio natural. Eu acho que quando o Juros Real está alto, ter o debate sobre o porquê ele está alto é super legítimo. E é um trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação. E às vezes eu reconheço que poderia fazer isso com maior frequência ou de forma mais didática. A gente sempre tenta aprimorar isso. Então, eu acho que essa parte é super relevante. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que olhar um ciclo um pouco mais longo. Nesse mesmo evento do BTG Pactual, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi criticado publicamente pelo sócio-fundador da gestora de fundos SPX Capital, Rogério Xavier. Não é a meta de inflação. Mas as pessoas não têm coragem de chegar para o ministro e dizer o seu plano não é o plano que a gente gostaria de ter e que vai gerar porque a gente tem a credibilidade na política fiscal. Constantino, por que ninguém acredita no plano fiscal apresentado pelo PT? Porque ele é um fracasso, porque ele é um engodo. Na verdade, o PT acha que é xingamento, ortodoxia, fiscalismo, responsabilidade. Tudo isso ele acha que é besteira. São essas coisas de uns meninos aí que ficam comprando e vendendo no computador, como disse o próprio ministro, Fernando Haddad. É um país que troca Paulo Guedes com o Fernando Haddad. Ele merece o destino que vai ter. É óbvio que nem todo mundo votou para isso. Mas é uma troca realmente bizarra. Então, o que o Rogério Xavier da SPX disse foi também o que o meu ex-chefe, André Jacuzzi, da JGP, disse. Quer dizer, não é crível esse projeto fiscal do PT porque a gente sabe que o Brasil já tem um problema estrutural. É uma bola de neve os gastos. Mais de 90% dos gastos públicos são engessados, não são discricionários, são carimbados. Então, se não fizer reformas, como o governo Bolsonaro fez logo no primeiro ano, a reforma previdenciária, a coisa vai numa situação insustentável. Esse é um governo que quer mudar isso quebrando o termômetro e dizendo que não existe mais febre. É basicamente mudando a semântica das coisas. Não, vamos chamar de investimento o que é gasto e aí acha que faz mágica. Quando você tem no governo uma turma que acredita em alquimia, achando que vai tornar chumbo em ouro, o resultado só pode ser latão. Paulo, você que foi deputado federal, essa guerra do PT contra a autonomia do Banco Central, por exemplo, metas de inflação, Arthur Lira já falou que não, que na Câmara dos Deputados isso não anda. Você confia que o nosso Congresso esteja ciente disso e proteja o país de um discurso tão absurdo, de uma guerra tão absurda? Nesse tema, sim, Lacombe. Porque a independência do Banco Central, que foi votada, aprovada no Congresso, na legislatura passada, ela chegou nesse grau para aprovação com um tema muito maduro. Discutiu-se isso por muitos anos na sociedade brasileira, nos meios próprios, e em parte do Congresso. Então, não foi um assunto que era necessariamente pauta do governo Bolsonaro. Ele já estava no radar do Congresso, ele foi amadurecendo, o Congresso tem isso. O assunto vai amadurecendo, e aí ele se torna, o Congresso consolida uma posição, vota e aprova. E aí fica muito difícil de voltar atrás. Assim como foi na reforma da Previdência, que começou como um tabu a discussão, ainda lá no governo Temer, ela foi amadurecendo, e depois se tornou uma realidade no governo Bolsonaro. A independência do Banco Central foi também nesse sentido. Agora, o PT, sabedor dessa realidade, ele sabe que não consegue retomar o controle do Banco Central, e ele precisa disso. Então, ele tenta desestabilizar a gestão do Roberto Campos. Sabe que o Roberto Campos é um homem que visa, claro, depois da sua passagem pelo Banco Central se reestabelecer no mercado, é alguém muito bem reconhecido. Então, eles tentam colocar esse temor no Roberto Campos, transformá-lo num vilão nacional, e para que o Roberto Campos tenha medo do seu futuro depois, e peça para sair, antecipe a sua saída do Banco Central, para que o Lula possa indicar um petista, alguém alinhado lá com a turma do PT, para fazer o serviço. E qual que é o serviço? Aí é que é o problema. O PT quer voltar a imprimir dinheiro. O Banco Central, ele é o emissor de moeda. O PT quer esculhambar o teto de gás, como já foi feito em parte, e eles assumiram isso. E para quê? Para que o governo não tenha limites, e em seguida conseguir aprovar uma lei para permitir que o Banco Central venha comprar títulos da dívida, da União. Então, o PT gasta, emite título, o Banco Central imprime dinheiro, e compra essa moeda, e paga a conta da União. Vai criar um ciclo vicioso, inflacionário, vai destruir os fundamentos da nossa economia, mas vai dar ao governo instrumentos para ele exercer o maldito controle social, que eu já citei aqui. Explode a inflação? Sim, explode a inflação. Mas o governo ilude, sobretudo, o funcionalismo, estabelecendo gatilhos salariais, como acontecia nos anos 80. O PT quer voltar à sua origem, como eu já falei, é a origem lá nos anos 80, e ele quer levar a nossa economia para a mesma década. Antes do comentário da Ana, deixa eu chamar mais um vídeo, depois da entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, um vídeo com a participação do economista e escritor Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, no mesmo programa, viralizou nas redes sociais. É perceptível no plano cruzado, aquelas punições à empresária, põe na cadeia, quem pratica preços desalinhados, essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é a expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. Eu acho isso gravíssimo. Porque dos vários áreas que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do alentúmulo e nós queremos a vida corrente. O digno da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Ana, eu aprendi a gostar do Roberto Campos muito pequeno. Sabia que meu pai era um liberal clássico, um executivo de grandes empresas, extremamente fã do Roberto Campos. E toda vez que tinha uma entrevista do Roberto Campos, ele sempre me falava, presta atenção no que ele está dizendo. O problema é que não se fazem mais pessoas como o Roberto Campos. A gente não vê mais. Que aula em um minuto, um minuto e pouco. Que aula, que aula. Aí a gente vê que o bom fruto não cai longe da boa árvore. O neto aí fazendo um serviço brilhante. Aliás, a nossa querida amiga Renata Barreto resumiu muito bem a entrevista dele no Roda Viva. Foi pérolas aos porcos, porque ele extremamente técnico, dando respostas pertinentes, explicando, desenhando e explicando o desenho. E o calibre dos jornalistas ali perguntando por que você foi votar com camisa do Brasil. E umas perguntas assim, só faltou, sabe? O que você come? Virou um programa bizarro, né? Um programa que já teve ali como grande âncora nosso querido mestre Augusto Nunes. Hoje foi difícil assistir. Eu confesso que eu assisti, né? Por força do nosso ofício hoje. Mas foi muito difícil assistir, porque você acaba ficando com vergonha até das pessoas que estão fazendo aquele tipo de pergunta, aquele tipo de aproximação. E o Roberto Campos Neto, extremamente técnico, mostrando a sua capacidade, que na verdade foi um dos pilares de sair do governo do presidente Bolsonaro, né? As pastas técnicas, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, da Agricultura, todo mundo muito técnico, com autonomia, com independência, assim como o Banco Central. E essa guerra declarada ao Banco Central, que esse atual governo, agora não está escondendo mais, né? Resta saber se o Roberto Campos Neto, ele vai conseguir ficar o quê? Mais dois anos, Constantino? O mandato dele? É isso aí. Inclusive, tem um projeto do PSB já para casar os mandatos, né? Do presidente da República com o presidente do Banco Central, que é justamente a ideia que a independência, com o descasamento, precisava impedir. que é blindar da política o que tem que ser uma gestão técnica. Exatamente. E aí, você vê que, se você pegar a mesma reunião de exatamente um ano atrás, do BTG Pactual, o Paulo Guedes, ali no finalzinho de fevereiro de 2022, dizendo, o Brasil está fadado ao crescimento, os números internacionais serão revisados, o FMI vai errar, o Brasil vai crescer, e quanta gente colocou o dedo ali e falou, rá, 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 o Paulo Guedes está completamente errado. E chegou junho, chegou julho, agosto, os números do Brasil crescendo, Brasil com inflação mais baixa que Inglaterra, que Estados Unidos, que Alemanha, e agora nós saímos de toda essa área técnica para cair num governo puramente ideológico, com 37 ministérios ideológicos. Mas olha só, Lacombe, para finalizar, Constantino e Paulo, o Rogério Xavier criticou, não, porque é isso, mas o Rogério Xavier fez o L, assim como o senhor Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, isso a gente também não vai deixar passar em branco, não, eles não vão reescrever a história de que não, agora nós vamos criticar. Vocês sabiam que isso viria. Uma coisa que nós não podemos jamais acusar o PT é de estelionato eleitoral, porque tudo que todos nós sabíamos que eles iam fazer e que eles disseram que iam fazer, eles estão fazendo. Então, esses economistas que fizeram, que demonizaram o governo do presidente Jair Bolsonaro, exatamente por não gostar do presidente, jogaram a água com o bebê fora, com o ministro do Calibre, do que late de Paulo Guedes, porque tinham nojinho do presidente Bolsonaro. Agora vão reclamar de Haddad. Vocês sabiam muito bem o que viria desse governo, principalmente dessa pasta da economia, e essa digital nesse governo vocês têm. O Rogério Xavier, inclusive, chegou nesse encontro aí do qual ele participou virtualmente, a reclamada da meta de inflação que a gente tem hoje, que, aliás, é um discurso que o PT traz. Eles querem que a meta de inflação seja bem mais alta do que a gente tem. Paulo, mas vai lá, o que uma pessoa como o Fernando Haddad pode trazer de credibilidade? Zero. A gente tinha Paulo Guedes, agora tem Fernando Haddad. Não há como acreditar no Fernando Haddad. Você faça uma comparação. Você vê uma entrevista do Fernando Haddad e vê essa entrevista do Roberto Campos. Qualquer uma. Ah, Paulo, é covardia comparar o Haddad com o Roberto Campos. Não, mas tem que comparar mesmo. Porque é para ver se as pessoas despertam e as que tiveram a irresponsabilidade de fazer o L, se olhem no espelho e assumam a sua responsabilidade daqui para frente, pelo menos. Porque toda essa turminha aí do mercado que agora está toda nervosinha com o Haddad, esse pessoal deu legitimidade para a campanha do Luiz Inácio. Boa parte deles fez isso. Por quê? Porque rejeitavam a estética bolsonarista. Porque se fosse falar de propostas e as questões técnicas, eles não tinham nenhuma objeção, não conseguiam apontar algo de errado ali. mas tinham que pertencer à turminha do bem. E aí fizeram o L e agora tem que correr atrás e demonstrar coragem perante o ministro em palestrinha aí promovida por fundo de investimento, esse XP da vida e esse pessoal todo. Isso curta demais para o país. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Roberto Campos da Côme. Porque eu sou fanzaço do Roberto Campos. Recomendo a todos que procurem no arquivo lá do Roda Viva todas as entrevistas que o Roberto Campos concedeu àquele programa, quando ele ainda era um belo programa de entrevistas, hoje não é mais, não existe. E é aula demais. Você vê também pelos livros do Roberto Campos a evolução de um intelectual que estava aberto às novas ideias. O Roberto Campos começa como um desenvolvimentista. Ele vai estudando, ele vai amadurecendo até se tornar um liberal e até com um viés conservador em vários pontos que ele já colocou. me marcou muito uma entrevista dele. Eu ainda era garoto e ele foi perguntado, ele tinha acabado de ingressar na Câmara dos Deputados, como deputado. E aí um repórter perguntou para ele como é que é um intelectual do seu quilate estar na Câmara dos Deputados. Aí ele falou, olha, quando eu cheguei aqui eu achei que eu poderia fazer o bem. E depois desse tempo aqui eu entendi que o melhor que eu posso fazer é evitar o mal. E ele estava falando exatamente de conter as más ideias que são geradas por conta desse deplorável estado cultural que nós temos no Brasil. E eu levei isso muito para mim nessa minha experiência parlamentar e encontrava força às vezes para resistir nessas palavras do Roberto Campos. E o Brasil é um país não dá para negar que é um país azarado. Porque um país que tem um homem do nível do Roberto Campos mas teve ele num período que ele estava tão à frente do seu tempo que ninguém entendeu o Roberto e o chamavam inclusive de traidor da nação com o apelido de Bob Fields. do Roberto Campos Vamos lá.